Uma moradora do bairro Planalto, localizada próxima à escola estadual Monteiro Lobato, está enfrentando grandes dificuldades devido ao vazamento contínuo da fossa da instituição. Apesar de ter entrado em contato com a direção da escola para solicitar uma solução, a moradora alega que o problema persiste. O mau cheiro e cheio de pernilongo, que está muito insuportável aqui. Então eu procuro que arrume um jeito de tomar alguma providência. A própria diretora que falou, que já veio até engenheiro ali para analisar o problema. A diretora falou que um mês, dois meses ou três meses, que isso pode demorar um ano ou mais de um ano. Então eu não posso viver com essa nojeira aqui na minha frente da minha casa, com esse mau cheiro que está me fazendo mal, porque eu já tenho meus problemas de saúde, que é problema respiratório. Seguindo a moradora, após o contato com a direção, a escola Monteiro Lobato tomou medidas emergenciais, esvaziando a fossa e colocando areia no local onde os dejetos escorriam, a fim de conter o vazamento. No entanto, Josete relata que passado apenas alguns dias de intervenção, o vazamento da fossa voltou a ocorrer. Está com oito dias e começou a vazar tudo de novo. Então colocaram areia aí em frente da casa, mas não adiantou nada. Impossou tudo aí e está pior. Cada dia está pior. No dia que eu fui lá fazer reclamação, que foi no dia 25 de maio, quando foi no mesmo dia, teve um alto fossa aí para desgotar a fossa. Mas já continuou vazando de novo, com poucos dias. A moradora, assim, exige uma solução efetiva e duradoura para o problema do vazamento. Ela ressalta a importância de uma intervenção mais abrangente, que vá além de soluções temporárias, garantindo que o vazamento seja completamente sanado e que a comunidade seja protegida de transtornos futuros.